As 22 regionais de saúde do Paraná receberam as doses da vacina, pouco mais de 24 horas, depois de desembarcarem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. Mesmo com os desafios logísticos provocados pelo mau tempo, o Estado distribuiu os imunizantes em apenas um dia e pouco, nos 399 municípios. Quem não recebeu de forma aérea, recebeu via terrestre. A frota de distribuição incluiu três aeronaves, helicópteros e uma frota de caminhões, para que os imunizantes fossem entregues nas regionais. O Paraná recebeu do Ministério da Saúde 265.600 doses da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Em Pato Branco, as doses chegaram na tarde desta terça-feira. A aplicação é de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde, seguindo os critérios do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, começando pelos grupos. Os idosos em instituições de longa permanência, os idosos que estão institucionalizados, os indígenas no Paraná, esses dois grupos são algo em torno de 23 mil pessoas, e os trabalhadores de saúde em estabelecimentos de saúde na linha de frente do combate ao coronavírus. A gente vai ter disponível em torno de 102 mil esquemas de tratamento, garantida a primeira e a segunda dose. É um número pequeno ainda, mas é simbólico. A gente começa, a gente vai vacinar essas pessoas, vacinar os profissionais que estão cuidando de todo mundo em todo o estado do Paraná. E na medida que as doses forem chegando, a gente vai avançando nesses grupos. Pato Branco recebeu mais de 2.500 doses, número menor do que era previsto inicialmente, assim como outros estados e regionais. É uma disputa internacional pela vacina, né? Tivemos um pequeno problema enquanto governo federal, com a indústria da Índia, para poder então importar essas 2 milhões de doses, mas isso é um momento pequeno, vamos dizer assim. Daqui para frente o Butantan vai começar a produzir, outras vacinas poderão adentrar nesse esquema. E tão logo elas cheguem, nós consigamos, então, avançar no sentido de ir colocando os outros grupos prioritários para serem vacinados. Então, é isso que nos deixa felizes. O outro lote do imunizante será encaminhado após 3 semanas, que é o intervalo de aplicação. A Coronavac, que está sendo distribuída agora, garante que, no mínimo, não haja casos graves da doença. A vacina não é cura. A vacina, ela vem para diminuir o número de óbitos, para diminuir o número de casos graves e diminuir o número de internações. É isso que a gente precisa agora, frear esses números que estão altíssimos no Brasil. A gente vem acompanhando aí uma média móvel e de mais de mil casos de óbitos por dia. Isso é um número muito alto. Então, a vacina vem para começar a fazer essa curva diminuir e que para a gente possa, daqui a um tempo, né, começar a voltar à nossa normalidade, poder voltar àquilo que a gente tinha antes da pandemia. Nós temos que ter um pouquinho de paciência, calma, mas, graças a Deus, ela existe. Então, logo venham essas vacinas, nós vamos já dar continuidade e até final de maio, por aí, começo de junho, o governador já disse que quer toda a nossa população, ou 80% dela, dos 18 anos para frente, que vai receber, é já imunizados. E aí, vamos lá.